Vocês já ouviram falar de cerveja de abóbora? Sim! Pumpkin Ale! Cerveja feita com abóbora. E essa daqui é a Gerimun, da Bierhoff. Cerveja muito legal que ganhou medalha nesse Festival Brasileiro da Cerveja agora em 2017. E gostaria de degustar com vocês. Vamos lá? Vamos lá! Vamos experimentar! Até mais!